Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jober Albuquerque. Hoje eu vou passar pra você aqui, ó, sete truques picantes pra enlouquecer a imaginação dos homens, pra você deixar ele manipulado, louquinho, desejando você. Existem truquezinhos pequenos, tranquilos e picantes que você pode usar no dia a dia. Então são coisas pra que você use aí pro seu ficante, pro cara que de repente você quer pegar, pra aquele colega que não se decide, até mesmo pro seu namorado e pro maridão. Tudo isso pra você usar agora, a partir de agora, esses truques picantes que vão deixar esse homem imaginando coisas, pensando coisas e querendo coisinhas, bubicinhas com você. Seja muito bem-vinda, meu nome é Jober Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas o homem que entende as mulheres. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você estar aqui comigo. Eu quero lembrar que nós temos aqui o Jober para casadas, que é um novo jeito de você me encontrar na internet, tá bom? Esse Jober para casadas aqui no YouTube é pra você que tá aí casadinha, vivendo um relacionamento já há um bom tempo, tem um parceiro e você quer saber mais sobre traição, sobre a mente masculina, sobre amantes, sobre o sexo, sobre tudo que é gostoso e bom para um relacionamento sério. Tudo pra você explicadinho, bonitinho, no Jober para casadas. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Tá bueno? Quero também aproveitar rapidamente e dizer que em qualquer das redes sociais aí na internet é só colocar no Google Jober Albuquerque que você me encontra também. Meus amores, sete truques rapidinhos para você usar, picantezinhos para manipular a mente masculina, para deixar esse homem ainda mais aguçado e enlouquecido, imaginando coisas com você. Então vamos começar de um jeito bem tranquilo. Quero que você preste bem atenção. E principalmente, para você que já viu no meu canal Jober para casadas, a número sete, muitas mulheres casadas já fizeram e estão dizendo, cara, eu não acredito que isso funciona. Então, se você não sabe, vai conhecer hoje aqui no canal a número sete. Vamos começar pela primeira? A primeira vamos começar mais leve. Vamos falar de comportamento, do dia a dia, tanto para ficante, para conhecido, para homem que você quer, na balada, onde você estiver, na praia. Use e abuse das suas coxones. Sim, as coxas, meu amor. Use e abuse do shortinho. E dobra a perninha para um lado. E dobra a perninha para o outro. Só que não esquece de uma coisa. Quando você faz o truque das coxas, quando você percebe que esse homem está te olhando, que ele vai com o zoião comprido lá na hora, não esquece de uma coisa, fazer uma carinha de safadinha. Aquela carinha de anjo safado. Aquela carinha que só você sabe fazer. Que é da menininha carente, a cuticute. Ai, não percebi que dobrei a coxinha. Sabe? Para com isso. Ele imagina o que ele pode ver. Imagina. E imaginando, nós vamos manipulando a cabecinha masculina. Agora, tem uma coisa que os homens ficam doidos mesmo e que as mulheres nem passam pela cabeça. É uma coisa chamada... Eu não sei. Não sei o nome do tecido. Eu não manjo muito de tecido. Mas é um tecido, uma calça, que ela é meio solta. Eu não sei se é linha. Eu não quero me aventurar pelos tecidos. Mas é uma calça que ela fica bem soltinha. Bem soltinha, assim. Ela é mais leve. Ela não chega a ser transparente. Sabe? Mas também não chega a ser uma seda. Mas também a seda fica bacana. Tanto no vestido quanto na calça, ele desce no corpo da mulher e quando ela caminha e coisa e tal, ele sensualiza aquele bumbum, aquelas coxas, aquelas pernas. Ele dá uma entrada ali naquele lugar maravilhoso. Ali, no bumbum, Zewski, ele entra ali e dá um balanceio junto assim com os caras viram o pescocinho quase quebre da torcicolo. Bom, pois é, esse tipo de calça chama a atenção dos homens na rua. Mas chama a atenção de um jeito muito bacana. Mas de um jeito assim que o cara faz, opa, dá aquelas viradas no pescoço para dar uma olhada no que está acontecendo. Então, preste bem atenção e use essas calças também. E a leg. Na leg, não preciso falar, né? Que vocês já sabem de corda salteada. Que leg é algo que chama a atenção em qualquer canto do mundo. Afinal de contas, as mulheres estão usando e abusando. Tá certo? Outra coisa que você tem que lembrar, que você não pode arriscar aí da sua agenda, é inscrever-se no canal. Tá, distraidinha? Ó, inscreva-se aqui no canal. Seja muito bem-vinda. Obrigado por o teu carinho. Fico muito feliz de ter você aqui comigo. Ative o sininho das notificações. Seja bem-vinda. E se você quiser aprender muito mais sobre dominar a cabeça do homem, enlouquecer qualquer tipo de homem, te convido a donadojogo.com.br. Nova turma pra você saber muito. Mas ficar experto e agora também com aula ao vivo comigo. Não é gravado não, é ao vivo também. Dá uma olhada lá pra descobrir. Tá, outra coisa que você deve abusar e que todos os homens comentam comigo, né? No dia a dia, na roda de amigos. E também eu posso falar, porque também sou homem e acho bonito, acho diferente, acho legal e chama atenção, que é você, estraídamente, quando você receber o seu namorado ou quando ele vier na sua casa, ou o maridão, ou o ficante. Camisa normalzinha, de preferência branquinha, amarelinha, cor clara. E você esquece o sutiã. Não usa nada. Deixa do jeito natural, gostoso. Ai, Xander, mas os meus pechones não são aquilo tudo. Ninguém, homem nenhum, vai ficar ligado. Ah, ligado não. Ah, o peito dela não sabe. Não, cara, isso é coisa de mulher. Se o cara gosta de você, se ele já sabe que você é gata, se você já é a eleita do coraçãozinho do cara, você acha que eu vou estar aqui ligando, se é isso, se é aquilo? Não. A gente não tem que ficar preocupado com esse detalhe, não. A gente tá preocupado é na imaginação. Meu Deus, que cuti-cuti. E aí é onde o bicho pega, tá? Deixa tranquilo. Deixa tranquilo, bonitão, pra que você caminhe, pra que você flutue ali naquele ambiente com essa pessoa que você quer chamar atenção. Até mesmo dá pra você dar uma aventurada aí também em algum momento no condomínio, se você tiver aquela cara de pau, de levar o lixinho, passar pelo boy, sabe? Pra que ele veja a escultura desfilando na frente dele. Ah, eu não vou esquecer aqui uma clássica. Eu não esqueci da número 7, tá? Tá lá, lá na frente. Pirulito. O que mais além do pirulito? Essa coisa do canudinho, do sorvete e da garrafa funciona. Da garrafa, Júbia. Pera aí que eu já explico. Essa coisa de você ficar ali brincando com o pirulito, você ficar brincando com o canudinho, você ficar ali brincando com o sorvetinho, né? Tudo que dá aquela conotação de alguma bobiça, o cara viaja. Naquela hora ele fica ali... Tanto que dá muita briga de muito marido aí, namorado, que a mulher pega... Tá olhando o quê, bonitão? Sabe? O cara fica ali hipnotizado. E a garrafa, o que que é? Quando você percebe que o boy tá te olhando, você fica mexendo naquela garrafa, daquele jeito assim, sabe? Mexendo na garrafa. Daquele jeito que dá a conotação de uma bobicinha. E alisa aquela garrafa, conversando com as amigas e percebe que o gurizinho fica te olhando. Ou seja, você dá a conotação. Cara, tem gente tão maluca que até quando a mulher se mexe na cadeira, o cara já imaginou aquele balanço dela. E muito assim com o balanço das perninhas, que é assim, né? E aí fica dando esses pulinhos e o cara já imagina a bobiça. O homem é muito maluco com essas coisas. Então ele já fica vendo esse movimento e fala, caraca! Ou seja, é muita alucinação. Mas é do homem, é do bicho homem, entendeu? Então eu tô te passando coisas e situações que você de repente não imagina que nós imaginamos. Uma coisa que você pode usar com o seu boy, agora eu quero entrar aqui num papinho um pouquinho mais picante aqui, dentro da imaginação e você mandar uma mensagem, você pode mandar uma mensagem pra ele assim, que é o seguinte, você pega e quer mandar uma foto, mas você não quer mandar um nudes. Então você quer mandar só um lancinho assim, da calcinha, do lateral do lingerie. Aí você pega, tu acredita que eu quase me matei hoje? Como assim quase se matou? Nossa, eu me matei correndo, saí, bati na mesa? Olha aqui, ó. E manda uma foto daquela lateral aqui, ó. No quadril, pegando a coxinha e mostra aquele cantinho da carcinha. Fia do céu! Não tem batida, você não bateu, você não machucou nada? Eu não tô vendo nada. Não, mas tá doendo aqui. Tá bem vermelho aqui. Pessoalmente dá pra ver. Depois eu te mostro. Só pra deixar a pessoa ainda mais aguçada. Ou você pode também falar, nossa, peguei um sol hoje de manhã na piscina. Então, olha só aqui a marquinha. E mostra a marquinha também, se você quiser. Mas só isso pra aguçar a imaginação. Você não precisa ir além disso, tá bom? Ó, outra coisinha rápida pra você usar. Lembrei de você no banho. Do nada. Tá pedido que hoje de manhã eu tô tomando banho e lembrei de você? Lembrei de você? Como assim lembrei de você? Ah, depois eu te conto os detalhes. Usa isso a teu favor também. E a número sete que eu falei pra vocês da casadinha. Que é o seguinte. Você vai limpar a cozinha, vai dar uma ajeitada nas coisas aí e tal. O boy tá em casa, bota um shortinho bem curtavis e fica de quatrinho ali limpando aquele chão. Porque a imaginação do boy, ao olhar aquele momento, aquela deusa maravilhosa, a minha deusa ali, naquele jeito, cara, vai longe, sabe? Ou salta o alto, ou vai pegar alguma coisa assim lá no alto e dá aquela esticada pra trás. Ou seja, use esses truques, essas atitudes. Você vai ver que isso vai funcionar no seu relacionamento, tá bom? Tem mais sugestões aqui embaixo? Diga outras, tá? Tem alguma ideia? Quer mais vídeo assim? Dá sugestões aqui embaixo. Não esquece disso, tá bom? Grande beijo pra você. Amor e paz.